Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo Ó gente, a gente deu esse aqui ó Purgante salino que é pra ela fazer a digestão pra ela É tipo um purgante Ó, Ibuscopan, D500 Ainda tem mais coisa que a gente deu Mas infelizmente ela não resistiu não A barriga é muito inchada Soro, a gente deu soro Desse daqui, desse daqui Tem outros que a gente deu também Outro Que vem com vitamina A gente vai enterrar ela aqui A cora só tira na hora que não é puxado pra dentro, exito Ele tá muito triste, mas assim mesmo A barriga é muito inchada, ela morreu agora, gente, tá agora Faz uns 10 minutos Faz, Vitor, 10 minutos Agora o menino passou aqui, veio aqui, Marcelo Ele acha que ela tinha outro problema Que a língua dela ficou roxa na hora Hein, Vitor, você Quando for mais na frente do que a gente puder A gente vai pôr um cavalo em manso Que seja novo pra você, viu Porque essa égua também, gente Ela já desinvestou com ele Ela tem um jeito forte, mas ela não queria aceitar a garrafada de jeito nenhum De jeito nenhum não queria aceitar a garrafada, não A gente tentou, o Hugo tentou Nós tentemos, mas ela não deixou, não Aplicar, não Tá agudando Tá agudando assim, gente, porque tá Tá meio que cimento Pra carro ao canto Vitor, ô Vitor Eu respeito todas as vontades de qualquer pessoa Mas tu tá tirando o rabo dela por quê? Pra guardar Pra guardar, é? Mas tu não vai se apegar não, rapaz Fica aí, aí tu vai demorar a esquecer ela Enterra o rabo com ela Mas eu vou respeitar a sua vontade, mas O certo seria enterrar com tudo Se for a vontade de Deus, rapaz Ele vai A gente depois compra um cavalo pra você Um cavalo Eu sei que você gosta dela É diferente Muita gente diz que eu tenho um coração duro Porque uma vaca fica aqui no sítio Eu vou e vendo Gente, se a gente for se apegar aos animais Que a gente cria A gente vai sofrer tanto Já chega o sofrimento que nós temos Com as famílias de nós Morrendo, adoecendo É triste, mas Aqui gente, o Hugo fez lavagem nela Mas quase o braço não entra Muito inchado dentro Ela tava muito inchada dentro Que nem eu digo Aí tá aqui com muitos remédios Que a gente aplicou nela Vou ver aqui que eu me lembro Quanto remédio é diferente Um, dois, três Quatro Cinco Seis Sete Eu acho que uns oito tipos de remédio Que me mandaram D500 Buscopan É, corte e trate É, purgante Um soro vitaminado Soro branco Chá de cebola Chá de cidreira Aí o pessoal diz Não foi baixo não Foi não gente Aqui só tem Um pé ali Um pé ali dentro Esse aqui Dois E esse aqui Três E ela não tem acesso a esse pé aqui não Aqui não tem não O acesso que tem É porque Ela Na ordem fechou A cerca Até vi o vídeo Na ordem fechando a cerca Mas parece que a burra Abriu Não sei E ela entrou na palma Mas nunca vi ela comendo palma não Nunca O cavalo já tinha visto antigamente Tanto que era fechado pra ele não entrar No canto que a vaca come Mas o cavalo Comia Mas ele também Não sei não Aí o rapaz Marcelo Disse que acha Que ela estava com outra doença Aí ela não acertou de jeito nenhum As garrafadas Mas a gente aplicou Aquela do purgante ainda Ela estava urinando de gotinha em gotinha A barriga muito inchada Faz pouco tempo que ela morreu Deixa eu chupar mal agora um pouquinho Pra esse amor É isso né Flávio Agora Oi Eu já vim preparando Eu vim preparando você Porque quando inchar a barriga É difícil escapar A chance era muito mínima Por isso que eu já vim preparando Porque isso deve ter que dar uma bola dentro Vitor Vitor Você ainda nem pergunta o que eu lhe faço Mas que sensação você está sentindo Coisa ruim O que eu gosto é muito E Vitor Gente é um menino Que ele não fica exigindo nada de mim não Ele não exige nada Mas quando eu melhorar mais as coisas É porque as vezes eu fico meio assim Porque Vitor tu que mexe no canal pra mim Que mexe no dinheiro É muito dinheiro ou pouco que eu ganho Aí muita gente que fica falando Que eu ganho muito Aí vão dizer Compre um carvalo bom pra ele Eles acham que é muito dinheiro Olha gente Eu fiz umas contas lá Não sei se está certo não Mas é mais ou menos por aí É 110 por dia Dá uma média de 3.300 Não sei quanto é que vai vir o desconto Pra dividir pelos 31 dias do mês 30 e 31 Aí disso eu tenho que pagar o salário de Flávio E pagar a gasolina das motos Pagar a prechação A prechação do celular terminando Foi Vitor? Acho que foi Aí pagar a energia, a internet Tudo isso, essas coisas Quando não sobra nada Bipouquinho Aí uns ficam sabe Pra perturbar Dizem não Você ganha muito Aí chamam de chorão Porque se ficar dizendo Eu ficar calado Eu estou consentindo Eu tenho que falar O valor que eu ganho Isso é pra ser aberto Aí tem gente que fica pensando Aí dizem Compre um carro Ah, deixa ser miserável Aí Isso gente Aí o cabra já está cansado De tanto andar no meio do mundo Pra fazer vídeo Que o cabra fica até desmotivado Aí está sido doente Internado em Campina Grande Internado em Campina Grande Aí você já fica com uma agoniada ainda Ok Vitor? Não é a vontade de Deus Assim, não é nem a vontade A vontade de Deus, Vitor É que todo mundo viva Mas quando Ele permite que algo morra Se vai cair uma folha no chão, Vitor Foi porque Deus permitiu Se Ele permitir qualquer coisa Porque é uma coisa melhor pro futuro Só que é só Ele sabe Eu só tenho a agradecer a vocês mesmo A Hugo É o senhor que gastou uns três remédios Mas isso aí, Vitor Você Você não me ajuda Não Só aí você fazer a minha companhia Já está bom demais Eu quero agradecer muito a Hugo também Que fez o possível Sem tempo Tirou a boa vontade de vir aqui, né, Vitor Sem tempo De noite Naquele dia Onze horas da noite Ele veio aqui Pra ver se estava o remédio Acho que é a quarta vez Que ele vinha aqui, né A Marcelo também Que veio aqui, né A Marcelo também A Flávia Flávia A Ana também Que ajudou a dar remédio, né Todo mundo A quem aconselhou Dar um remédio a ela A gente está A gente assim Eu estou triste E Vitor está chorando Mas Não é pela perda da égua Não É porque ele gostava dela Porque eu estou filmando Essa égua Porque o pessoal vai ficar dizendo Cadê a égua Cadê a égua Como é que está Aí por isso que eu resisto Ela já estava Hoje Ela estava encolhida Não estava Não estava mais se espojando Não, né, Vitor Mas estava encolhida Com a cabeça baixa Andando, né Mas todos nós fizemos massa E foda Quando nós arrochou, foi, Flávia? Olha que foda Ela cresceu Ela cresceu A gente está enterrando Porque é perto de casa Vai ficar fedendo muito E nós não temos que arrastar, não É muito pesada Para longe A gente está aqui Que o certo é deixar Para os urubus se alimentarem Muita gente fica com raiva Porque os urubus comem Mas Deus já fez Já para isso mesmo Mas é porque aqui é perto de casa Aqui, gente A gente nunca enterra bicho Eu mesmo Praticamente O meu mesmo Nunca enterrei bicho com fome aqui Só em panzinado Ou morido de cobra Que morreu Mas graças a Deus De fome Nunca Nunca morreu aqui, não Vitor Levanta a cabeça E vamos para frente Ter fé em Deus Tudo que acontece É por causa de Deus mesmo Assim Não para o povo não entender mal A gente que não sabe se expressar É rende demais Então tudo que eu quero dizer Toda folha seca que cai no chão É com a permissão de Deus É o que eu quis dizer Que Deus é a favor da vida Não é da morte não Enquanto Deus luta pela vida Satanás luta pela morte Está chovendo parido Está onde? Está bonito Está para chover Cacilda, minha irmã A gente está internada Em Campina Grande Minha mãe ligou agora Disse que ela está com uma melhorazinha Fiz ela lavagem nela E se Deus quiser Ela vai ficar boa Eu fico mais triste Com o Vitor Que o Vitor não quer aceitar Perder a égua Eu fico mais triste Com pena dele Do que da própria égua Mas porque ele é uma criança Fez 13 anos agora Dia 1º de janeiro E a vida é complicada E é cheia de lição Valeu aí Muito obrigado aí Valeu E fico todos com Deus E quem puder Ler a Bíblia E seguir ela Seguir os mandamentos Deus agradece A Bíblia gente É que nem uma carta Que Deus mandou para nós Se nós não lermos Não vai saber nunca O que ele quer dizer a nós Só sabe Só sabe O que ele quer dizer Quem lê a Bíblia E quem puder orar Para os animais Olha Nós temos que fazer A parte de nós Valeu E obrigado Fico todos com Deus Está vendo aqui gente Que ela tem muito gênio Né Fábio Ela tem muito gênio Porque eu cultivando nela Pegava Pegava dali Da beira do açude Lá para aquele Lá para o final E ela não se entregava E voltava de carreira E é 700 metros Né Fábio Quem ficava cansado Era eu Morrendo atrás O Hugo mesmo disse Que nunca vi um animal Com tanto gênio E eu disse até a Deus Eu disse Se for para fazer Um ato com o Vitor Que a égua morra Não que ela morresse Mas se fosse para fazer Um ato com o Vitor Deus fizesse o melhor O que tinha de ser feito Porque uma vez Ela desembeixou com o Vitor O Vitor Voou A sorte que caiu em pé Não foi Vitor? Segura no pescoço dela Porque você viu no pescoço Você caiu em pé Não foi? Porque Deus ajudou Ela podia ter todos os defeitos No mundo Mas Me curava quando No dia que eu estava mal Ela curava Mas você estava mal Como assim? Se sentindo mal Quando eu estava triste Quando eu estava chorando Eu vinha para cá Andava nela E ficava feliz de novo Mas você chorava por que? Não sei lá Não sei não É que o Vitor É emocional Ele é ansioso Ele é ansioso Ele quando era pequenininho Quando liga o chuveiro Quando liga o chuveiro Se o baldo não encher logo Ele ficava doidinho Agoniado para encher logo Ansiedade Aí ele quer dizer Que com a égua É o ocupamento dele E o cavalo Gente Está ali Mas o cavalo é velho Eu tenho medo do cavalo Cair com ele Que um dia O cavalo tropicou Não sei se é Porque está potrão Aí eu vou ver se depois As coisas melhoram Para ir um cavalo mais novo Tchau gente Obrigado Obrigado a todos Que incentivou E fico todos com Deus Sim gente Eu estou gravando aqui Já depois que eu estarei Porque ele inventou Tu resolveu Vitor? Eu não perguntei de volta Por que? Eu pedi a vontade de guardar Que eu ficava lembrando dela direto Porque você vai ficar lembrando Aí nunca Né? Aí todos que você se lembrar dela Vai ficar triste Não é verdade? É Depois ele enterrou O rabo lá gente De volta Ó gente Aqui é o burreiro da rifa Viu? É 20 reais Que eu estou No pensamento De construir uma casa Aqui no sítio Eu fiz a rifa De 20 reais O bilhete Viu? Aí quem quiser Eu vou botar o zap De Vitor E aí vocês falam com ele Quem não sabe Comprar Diretamente Pelo link Ele vai mostrando A vocês E eu Quando eu sempre puder Ele está fazendo As listas para mim Aí eu faço um vídeo Juntos Ó agradeço As pessoas que comprou Aí De outras pessoas Compram Agradeço Lá no outro vídeo E assim vai E é 20 reais O bilhete Viu? E se quiser comprar Mais burreiro Eu tenho Viu? Sim Quem não tiver Quem mora longe E não tiver Combrar o burreiro Eu pago 1.500 no burreiro Viu? Vocês podem ver Esse troço Do pescoço É uma dos cachorros Que vem sangra Ligeiro Aí eu coloco De dia Coloco direto Mas quando é de dia Os cachorros No passado Vem e pega Sabe? Aí pega Nas gargantas Aí Mata ligeiro demais Já perdi muito Animal aqui Aí botando assim Eles vão Mordem Não gostam E vão para casa Aí bem direitinho Aí Já vende Um bocado De bilhete Aí todo vídeo Que eu fizer Toda semana Eu mudo Viu? Porque eles aumentam Muito rápido Aí vou colocando Os vídeos Viu? Dele Aí da cor de chocolate Quase Ficando assim Quase Puxando para preto Dentro de leite E se inscrever No canal De J.R. Sertão em cultura Aí você Viu no canal dele Lá tem Burre grande Moura do que esse Menor De todo jeito Viu? Esse daqui Vem de lá No canal dele Tem aqueles vídeos De Eduardo Coelho O filho do homem Que desenvolveu Essa raça Aqui Viu? Lá em Dormentes Pernambuco Tá E se quiser Mais para comprar Eu tenho Tá ali Esse preto É 1400 Bem novinho Esse aqui 1300 Esse tá vendido É da mesma idade Daquele ali Eles tem o mesmo tamanho Mais ou menos O mesmo peso Tanto que eu amarrei ali Eles não saem de perto Um do outro Não E aqui os outros Para vender também Esse Primeiro aqui Que eu dou Para o outro Com o dedo 1300 Esse 1200 E aquele lá 1300 Meu zap é 9988 8681 Falar com o Dinho Universo E o código da Paraíba É 83 Tchau e obrigado Fiquem todos com Deus Se inscreva no canal Dinho Universo Deixa o like Compartilhe Fiquem todos com Jesus Cristo